Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Militares da Força Nacional de Segurança serão enviados ao Rio Grande do Sul para ajudar no combate de crimes em Porto Alegre e na região metropolitana. Quem tem as informações para a gente, os detalhes desse envio de tropas ao Rio Grande do Sul é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo. Olá, Zé Luiz. São cerca de 200 homens da Força Nacional que já devem desembarcar no Rio Grande do Sul neste fim de semana. A confirmação do envio ocorreu pela manhã aqui no Palácio do Planalto durante uma reunião. A meta é utilizar esses homens da Força Nacional para reforçar a segurança ao redor de presídios e liberar o efetivo do Estado para ampliar o patrulhamento, tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana. Esse pedido ocorre em meio a uma onda de violência que atinge o Rio Grande do Sul. No primeiro semestre deste ano, em relação ao primeiro semestre do ano passado, o número de latrocínios, roubo seguido de morte, ampliou-se mais do que 34% em Porto Alegre. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre o assunto da TVNBR. Nas últimas semanas, uma onda de violência atingiu a região metropolitana de Porto Alegre, que culminou no assassinato ontem de Cristine Fonseca Fagundes, que havia ido buscar o filho na escola. Na manhã desta sexta-feira, o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com o governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e os ministros-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, e do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Segundo o governador do Estado, o presidente em exercício disse que o governo federal vai apoiar as ações de segurança. Será deslocado numa primeira etapa um contingente da Força Nacional para auxiliar a Brigada Militar em Porto Alegre ou na região metropolitana. E que esta será a primeira etapa e que depois virão outros momentos dos quais nós iremos conversando. Na reunião, o governador também pediu auxílio do governo para a construção de um novo presídio federal no Estado. Solicitamos ainda armas, equipamentos, veículos e também um presídio federal na capital ou para o Rio Grande do Sul para ampliar as ações que todos nós temos nesse campo da área penitenciária e da segurança. Uma nova fase de estudos clínicos da vacina brasileira para a esquistossomose é anunciada pela Fundação Oswaldo Cruz. Hoje, cerca de 200 milhões de pessoas são afetadas pela doença em várias partes do mundo. A fase final da vacina contra a esquistossomose foi anunciada nesta sexta-feira pelo Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A doença é causada pelo parasita xistossoma e atinge principalmente países pobres que carecem de saneamento básico. Cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela esquistossomose. Só no Brasil, 19 estados apresentam casos, especialmente os da região nordeste. Esta é a primeira vez que uma vacina nacional contra parasitas chega até a fase final de testes. O desenvolvimento da SM14, como ficou conhecida, é uma das prioridades da Organização Mundial da Saúde para garantir o acesso dos países pobres a tecnologias de ponta contra a doença. É crescente a preocupação da Organização Mundial da Saúde com o contraste que existe entre os países ricos e os países pobres no acesso a tecnologias modernas de ponta certamente mais seguras e mais eficazes. A vacina demorou 30 anos para ser produzida e faz parte de uma parceria público-pivada entre a Fiocruz e a Origin Biotecnologia S.A. O Brasil é referência mundial na fabricação de vacinas. Doenças como coqueluche, difteria, tétano, hepatite B e febre amarela estão hoje controladas graças à tecnologia brasileira. As vacinas são exportadas para mais de 70 países. Miriam Tendler destacou a importância de países como o Brasil liderarem esse tipo de pesquisa. É um produto feito num país como o Brasil, do Hemisfério Sul, para uma doença que é importante para o Hemisfério Sul. Então isso é a inauguração, eu acho, de uma estratégia, de uma outra lógica, mostrando que a gente é capaz de fazer isso e que abre caminho para a geração de novas tecnologias e produtos semelhantes. Ainda na área da saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou que é irregular a publicação em redes sociais de suposta cura contra a AIDS, denominada Projeto Mutamba contra a AIDS. A decisão da Anvisa, publicada nesta sexta-feira, também proíbe toda a publicidade do projeto a partir de hoje. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho